Salve na saúde, moleque! Atletes na área! Final, meus amigos! Chegamos, mais um momento de decisão. Como que tá a ansiedade? Vamos falar tudo sobre o jogo aí. Vem com a gente! É isso aí, galera! Essa quarta-feira, o Atlético enfrenta o Internacional em mais uma final nacional na nossa história. Beira Rio promete um jogão, né, Furlan? Traco! Como que tá aí a ansiedade em vocês? Como que tá o coração? Como que tem sido essa semana aí acompanhando essas notícias aí? É decisão, né? Bom, eu tô me cagando de medo. Como na semana passada. É, mas agora mais. Agora mais, porque o primeiro jogo contra o Grêmio, né, que a gente perdeu o primeiro jogo 2x0, ele foi um baque grande, né, e a gente precisaria do milagre aqui na arena e o milagre aconteceu, né? Agora, esse jogo, cara, após uma vitória do Atlético, uma vitória que não tivemos numa Copa do Brasil há 6 anos atrás, né, no primeiro jogo, uma vitória que a gente ficou pensando, puta, e se aquela bola que o cara chutou lá do meio campo não entra... Teria sido diferente. E a gente conseguiu o fator arena de novo, a gente conseguiu essa vitória inicial também. Eu acredito que os times se encaixam para o que a gente procura, tá? O Atlético vai fechadinho, fechado, buscando um espaço, buscando uma bola no Rony, um chudri fora da área, uma bola. Jogar para uma bola ali para iniciar. E o Inter é aquele time que não constrói tanto, né? Não é um time construtivo, um time um pouco diferente. A gente joga mais em bola aérea, é um jogo muito em primeiro pau ali, com o Rodrigo Lindoso. A gente foi muito usado, foram 10 levantadas no primeiro pau, cara, no jogo da arena, 10. Foi o time que mais levantou a bola no primeiro pau no ano contra o Atlético, tá? Então, um data foda-se é muito bom para vocês. Para vocês verem como o Inter tentou essa jogada. E agora, cara, a gente vai lá, o que vai dar, vai dar. Está na mão de papai do céu aí para a gente ganhar esse jogo. Santos, é só não tomar o gol, 90 minutos e vai ser nosso. Amém. Cara, pegando um pouco do que o Furman falou, eu acho que os times são muito iguais. Para mim, os dois times são bem parecidos, só que com propostas bem diferentes no que diz respeito à parte tática. O nosso queridíssimo Thiago Nunes, o Thiago Cansado Nunes, dita mais o vítimo de jogo, mas é mais ofensivo. O cara que ataca mais, pelo menos é o que o time do Atlético tenta. E o Inter é um time que também tem a posse de bola, mas joga até mais em contra-ataque, às vezes. Jogou contra o Cruzeiro lá em Minas e jogou contra o Flamengo, mesmo precisando do resultado. E eu acho que o Atlético não pode se segurar tanto, apesar de estar com o resultado na mão. Acho que tem que pegar muito o que o Flamengo tentou fazer, o que fez com o Inter lá no Beira-Rio e tem que usar isso como exemplo. É, estou de acordo. Eu acho que a gente fez grandes jogos nessa Copa do Brasil, a gente passou de um maracanã cheio, reverteu um resultado absurdo contra o Grêmio. Então, assim, pela campanha que a gente fez, eu acho que o Atlético merece, sabe? O Atlético merece. O Atlético fez e por tudo que já demonstrou. Vem demonstrando nos últimos anos e mostra para o futebol brasileiro, para o cenário nacional, que o Atlético sim está entre os 12 grandes lá, ou até mais. Um top 10, um top 8. Eu diria que o Atlético hoje está no top 8 do Brasil fácil no momento. No atual momento, respeitando a história de todos os outros times, mas hoje, se a gente ver os últimos 10 anos aí, enfim, o Atlético é superior a muito, muito, muito time grande que tem por aí. Fusca, vamos ver se você concorda comigo, tá? Eu concordo com o Draco, mas eu acho que é um ponto interessante aí para você, porque fazendo uma puxada, que você comentou depois do nosso título da Sul-Americana, eu lembro até hoje, cara. Você falou o seguinte, que o título da Sul-Americana era uma porta para o Atlético poder crescer e se consolidar como um grande do futebol brasileiro, né? Concordo, legal. Essa porta foi aberta novamente para o Atlético agora na Copa do Brasil. Mais um ponto, mais uma forma de o Atlético marcar história no cenário agora nacional. O quão importante é, para 2019, lógico, para anos para seguir, eu acho que é muito válido a gente colocar o quão importante é esse título para 2020, cara. É, exatamente. Se você quiser comentar, eu estou ansioso. Olha, Fernando, muda muita coisa, né? Principalmente, primeiro, pela premiação, né? A gente tem aí 50 milhões a mais por campeão e, cara, você tem uma premiação dessa, realmente você tem que pensar que esse dinheiro será, em parte, investido em novos jogadores, no aumento do teto salarial e, realmente, no aumento da qualidade do elenco, né? Porque a gente vai jogar novamente uma Libertadores, a gente vai novamente para uma fase de grupos, né? A gente chega, até como cabeça de chave, eu acho, sendo campeão na Copa do Brasil. Sim, é mudança de patamar. Então, realmente, a gente vai começar a ter um novo capítulo no futebol sul-americano, né? Que a gente teve na sul-americana, a gente quase teve com a Recopa e com a Libertadores esse ano, né? A gente sabe o nível dos adversários que a gente enfrentou, River e Boca, não, dois estão nas semifinais da Libertadores e pelo menos um vai ser finalista. Então, tudo isso passa aí por um processo de evolução, né, Fran? Sim. Mais um grande passo, né? Não um pequeno passo como a gente vinha dando há anos atrás, né? Agora os passos têm sido mais largos e... Mais constantes, né? Mais constantes também. Eu acho que o ontem é isso. A gente veio de um ano que tinha tudo para ser um ano lixo, em 2018, e onde, enfim, com o Thiago Nunes e com todas as mudanças, a gente conseguiu transformar em um ano que realmente começou a colocar o Atlético em outro patamar e mostrar que logo no ano seguinte a gente está em outra grande final, numa final de uma Copa do Brasil, onde a gente enfrentou aí... Se você for ver o calendário do Atlético, a gente pegou os quatro semifinalistas da Libertadores e ganhou dos quatro, né? E não foi... não é com o que time, né, cara? A gente eliminou o Grêmio, eliminou o Flamengo, ganhou do Boca, ganhou do River. Apesar de nas eliminatórias com o Boca e o River, a gente acaba não se dando tão bem, porque são grandes clubes, eu acho que é isso. Não, a gente ainda não está nesse patamar. Mas coloca o Atlético, cara, entre realmente os grandes, e se for campeão, coloca a gente até para um... não sei se numa lista de favoritos para o ano que vem em uma Libertadores, mas com chances ali de semifinal, pelo menos. Ou o que é o que eu vou esperar do Atlético é chegar nas quartas semifinais. Isso já mostra que o Atlético está em outro patamar. Já mostra que não é um ano. O título do ano passado não foi um título jogado, ou tipo, ah, nos próximos... daqui a 10 anos a gente disputa outra final. No ano seguinte a gente está numa final da Copa do Brasil, no ano que vem eu tenho certeza absoluta que a gente vai estar brigando forte num brasileiro, numa Copa do Brasil de novo, numa Libertadores, seja lá onde for. Mas o Atlético hoje, na minha opinião, se colocou entre os favoritos de qualquer campeonato, junto, logicamente, com os outros favoritos, mas vai aparecer o Atlético como... Opa, peraí, esse time já não é aquela surpresa, mas também, logicamente, não vai ser o candidatíssimo a título. Mas vai estar figurando, opa, peraí, não vai ser surpresa encontrar um Atlético numa semifinal de Libertadores. Eu acho que a constância é uma boa análise, eu também acho, mas tudo passa até as 23h50. Ai, de coração! Meu Deus, isso! Não gosto da inclusão do Wilton Pereira de Sampaio como árbitro do jogo, não gosto. Não gosto dele, não gosto do histórico dele, não gosto do histórico dele em decisão, não gosto do histórico dele com o Inter, enfim, acredito que até o Ricardo Marques era um nome melhor aí pra uma final. Eu acho que esse jogo cheira Atlético contra tudo e contra todos. É, o Wilton Pereira prejudicou o coxa em 2012, a gente sabe, no Palmeiras e coxa lá na final, não deu um pênalti bem claro em cima do tcheco e aquilo lá mudou toda a história. Então, de fato, o Atlético enfrenta alguns desafios, né? A arbitragem vai ser o estádio votado antes do jogo. Até tem esse desafio aí da declaração do Thiago Nunes, né? Que realmente... Pra torcida, eu acho, que caiu um pouco pesado aí no meio das torcidas do Atlético. Porque não vestia não, o Thiago, com certeza, o povo já sabe disso, né? Ele conversa com os jogadores. Às vezes ele foi até armado já com os jogadores. É, cara, não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa pros jogadores, né? Mais pra torcida. Mas, assim, eu acho que depois do jogo é questão, assim, de conversar mesmo com o Thiago, né? Dar um descanso. Eu acho até que ele... Muitas pessoas aí, CLT, tá só. Eu acho até que ele sentiu, assim, que ele precisava descansar nesse jogo contra o Havaí, né? Eu acho que realmente, eu acho que nem valeria a presença dele nesse jogo, né? Até porque era o aniversário da filha dele, ele fez questão de até abrir a entrevista coletiva com isso. Depois a gente conversa aí com o Thiago, dá uma folguinha pra ele, vai piscar um pouco, vai curtir a família, né? Porque ele merece, sim. Se for campeão, merece muito. Se for campeão, merece muito. Se for campeão, recomeça aí o planejamento aí, porque tem uma luta grande aí pelo brasileiro, né? Que é muito disputada e tem um turno inteiro. Me diga uma coisa. Jogo passado contra o Grêmio, eu falei que era o jogo do milagre. Esse eu tô me titulando como o jogo da nossa mudança, cara. O nosso jogo. O jogo de mudança de patamar do Atlético. O jogo que vai colocar realmente o Atlético em outro cenário. E eu perguntei isso pra vocês, dois programas passados. O AD arregou, né? O AD arregou. É por isso que eu tô aqui, galera. E o Draco vai falar pra mim o palpite dele. Cara, minha opinião. Eu já tinha falado que ia ser 1x1 aqui e 1x1 lá e a gente ia ganhar nos pênaltis. Já errou. Já errei no primeiro. Mas ainda acho que vai ser nos pênaltis. Vai ser nos pênaltis. Eu vou de 1x1. São Santos, acha coração. Eu vou de 1x1, mas assim, a gente tem que fazer o primeiro gol. Porque se a gente tiver que correr atrás do Inter pra fazer o gol, o jogo vai ficar muito mais difícil. A gente fez isso contra o Flamengo. Mas eu preferia que não fosse assim, né? A gente sabe que tem armas legais. O próprio Rony fez o gol no Flamengo e é a principal arma num segundo tempo, assim, que a gente vai precisar atacar com velocidade, com contra-ataques. Então, eu acho que 1x1 fica justo, mas a gente precisa fazer o primeiro gol. E, como disse o Thiago Nunes também semana passada, a gente tem que jogar com o nosso estilo de jogo. Se a gente jogar com a vantagem no bolso, a gente vai sofrer lá. É, eu vou com... Não vou no nosso estilo de jogo. Vou 0x0, cara. 0x0. Vou no 0x0, sofrido até o final, cara. E digo mais, vai ter um pênalti pro Inter no meio do jogo. A Tretz tem a parceria com a FUT Fanatics. Na descrição desse vídeo você encontra um link exclusivo da Tretz com toda a linha oficial do Furacão, em preços muito bons. E comprando por esse link, você também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Então, entra lá na FUT Fanatics. Vai, Tretz! Me diga uma coisa, Fusca. Quando você já sai, amanhã à noite, né? É isso aí. Nós estaremos aí com um dos ônibus aí da galera. Não vou com o Fanatics dessa vez, mas tem, eu acho que pelo menos aí, pelo que eu fiquei sabendo, pelo menos uns 8 ônibus além da torcida. Fala quem vai de van, fala quem vai de carro, né? Como o nosso amigo Draco aí com o Raio, Fabiano, Thaís, né? É um bonde da Tretz aí, cara. Então, dois adões fretados, mais a galera que comprou o voo normal. Então, cara, os 2.300 de nós estaremos lá e a gente vai fazer, eu acho que muito barulho e se Deus quiser a gente vai fazer a festa. Voltaremos com o caneco. Cara, eu fiz uma promessa ontem, registrei publicamente aí que eu vou parar de beber até novembro. Até novembro tá uma festinha aí que eu ia falar, ah, isso, que é isso, cara, é isso aí. Então, eu registro agora em vídeo aqui pra todo mundo. Estarei parando de beber até 15 de novembro. Gosto assim, promessas pesadas. É, não, é, cara, eu tô suando aqui, porque realmente eu tô nervoso, tô nervoso. Claro, eu tenho a minha promessa que eu não vou comer pizza e hambúrguer, cara, por um ano. Um ano, rapaz do céu. Eu também não conseguiria. Eu espero que a gente consiga um contrato bom com uma pizzaria aí, como a gente queria, né? Muito bom. Já a minha promessa é ficar sempre bem refrigerante, que é uma coisa que eu sou apaixonado, até o Atlético disputar uma próxima final grande do mesmo ano de vez. Rapaz, cara, eu achei que a minha tá difícil, mas a deles eu acho que não é. Além disso, é a camisa do Other Bar, né? Vai ter que ter a camisa do Other Bar, vai ter que ter a camisa do Other Bar. Ah, não, mas eu faço a taça também na canela, né? Ah, eu prometi uma tatuagem também, só que eu não sei o que ainda, mas uma tatuagem é referência ao título, logicamente. Eu vou fazer ou a taça, ou eu faço ali o... Tu faz um segundo lute? Não, eu faço o 39 do Guimarães. 39 do Guimarães com a assinatura dele, pra fechar. Vou fechar com ele o que... Fusca, por favor. É isso aí, galera. Manda um abraço de vocês nesse vídeo aí também, que eu queria poder ver. Amo todo mundo aí, cara, com muita energia positiva. Estamos muito confiante, eu acho que vai ser um jogo só por isso. Ah, eu estou me cagando, né? Eu estou me cagando, eu estou me cagando. Mas, assim, aquela confiança boa, sabe, né? Aquela confiança exagerada, eu acho que é aquela confiança no dentro do possível, pés no chão, sabendo que o jogo vai ser difícil, mas sabendo que a gente tem potencial pra fazer um grande jogo, uma grande partida, e trazer essa taça. É isso aí, galera. Então, assista aí, curta, compartilhe esse vídeo. Esperamos aí, semana que vem, estar todos nós com a faixa de campeão. Mais um para o quadrinho aqui do lado, aqui. Vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto